Gente, boa noite. Estamos iniciando o primeiro tempo da nossa 28ª aula e hoje daremos sequências à leitura de nosso texto sobre uma entrevista de emprego em inglês. Ontem nós lemos e comentamos cinco slides, a respeito de cinco slides, e agora nós vamos entrar no sexto slide. Para quem não estava ontem, a gente está fazendo uma leitura do texto, cada colega, cada aluno lê uma frase, as frases mais cumpridas, maiores, eu e a Gabriela estamos lendo, e as frases menores, para aqueles que têm menos prática, a gente está fazendo essa alternação, essa alternância entre frases maiores e menores. Hoje nós temos, eu, Cristina, Gabriela e Romero, eu queria começar com a Gabriela, que é uma frase maior, o que acontece? Nós lemos a frase, todo mundo lê, depois que termina a frase a gente tenta acertar alguma pronúncia, e depois de lido todo o slide, a gente comenta um possível contexto em português, ok? Gabriela, você pode começar a ler essa primeira frase? Sim. Por favor. I then say that the success of my training, programs have made these clients repeat customers, meaning that they have come back to my company for my training. Ok, aqui duas observações, a pronúncia é clients, ok? Customers, 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 o acento é na primeira sílaba. Vamos lá. Cristina, pode ler essa segunda? Finally, I would mention that I do teaching training, helping English teachers to deliver better lessons in their classrooms. Ok, ficou legal. Só a primeira palavra é finally. Finally. Finally, ok? É o mesmo caso do clients. Ok, Dr. Romero, a terceira tem problema? Desire my strong point. Ok, muito legal. Então, eu agora, when you prepare your answer, think of three or five points about your achievements. Você, Gabriela? If you are a recent graduate, mention your accomplishments in college, like your project, and your other academy's success. Aqui, eu estou trabalhando com o iPad, então meus recursos são menores, mas a partir de semana que vem eu já devo estar retornando ao Brasil, nossas aulas já devem ter, já devem ser aí no Brasil, aí eu tenho mais recursos, meu notebook é mais fácil. Agora, um comentário sobre, admite, estou recebendo aqui o Paul, que é nosso colega aqui de Montreal, no Canadá, ele vai entrar agora. Muito obrigado, Paul. Então, quando você vê a contração aí, é a contração do pronome I com o modal verb would. Então, quando você vir I'd, then, I would. E o verbo, o phrasal verbo, would, ele não tem uma tradução em português. Ele é uma palavra sem tradução. Ele, aliado a outro verbo, I would say. Aqui nós temos o then. Mas esse then aqui significa só então, eu então diria. Então, quando você tem o verbo em conjunto com outro verbo, I'd say, ou eu diria. No caso aqui, nós temos, entre o verbo e o phrasal verbo, temos ainda um conectivo, né? I'd then say. Então, eu então diria que o sucesso do meu programa de treino teve repetidos, teve repetidos clientes, os clientes repetiram, né? A tradução seria melhor aqui, fez com que os clientes repetissem, dizendo que eles voltaram a minha empresa para mais treinos. Então, aqueles clientes que receberam o nosso treinamento ficaram tão satisfeitos, né? O treinamento foi tão bem sucedido, que os clientes, né? Esses consumidores, clients, customers, então eu seguia os clientes consumidores, meaning, dizendo que eles voltaram para a minha companhia para mais treinamento. Ok? Finalmente, eu mencionaria, ou mention, mesma coisa, então é por isso que a gente incentiva muito o estudo, né? Vocês devem voltar lá no estudo dos verbos modais, para entender, eles são muito usados. Os verbos modais têm uma vantagem, eles não têm conjugação, eles é sempre, o Ud vai ser sempre o Ud, é onde ele estiver. Então, ele pode estar contraído, mas ele é sempre o Ud, não tem finalização, não tem end, não tem nada, ele sempre é Ud, mas ele aparece junto de outro verbo e dando o sinal de Aria, né? Então, eu mencionaria que fazer um treinamento para professores ajudam, né? Os professores de inglês a deliver, né? English teachers, aí não precisa nem de traduzir, né? Helping, ajudaria, ajuda professores de inglês a deliver. O que é delivery, gente? Delivery é entrega, né? Então, nós temos aí, né? Delivery, nós já conhecemos. Better lessons in their classrooms. Melhores, better, né? Melhores, né? Lições em their, em suas classes, na classe deles, né? Aqui o pronome... Pronome possessivo, né? Their classes, nas suas classes. These are my strong points. Também, this, é o plural de this, né? This, que quer dizer, esses são, are, né? Better to be, my, meus, né? Claro, strong, todo mundo sabe, points, points. Então, você está falando, né? Sobre as suas qualidades numa entrevista. E você vai dizer que aqueles clientes gostaram tanto do treinamento que eles voltaram. E que esse treinamento ajudaram aqueles professores a entregar, a fazer, né? A dar melhores aulas, né? Em suas classes. When? Gente, essas palavras-chave que aparecem toda hora, isso aí vocês vão ter que decorar. Eu creio que todos já saibam, o when é quando, né? Quando você prepara a sua resposta, pense, né? Think, o verbo to think, of three or five points about your achievements. Ativements, né? Ativements, 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 são conquistas, né? Seus atingimentos, seus atingimentos mesmo, seus objetivos alcançados, seus alcances, né? Quando você prepara uma resposta, pense, né? Em três ou quatro, né? De três, desculpa, três ou quatro, não. Three or five, é três a cinco, né? Três a cinco pontos sobre os seus atingimentos, os seus alcances. O que você conseguiu, o seu sucesso, tá? Vamos lá. Se você é um formado recentemente, essa tradução, gente, a gente não vai ficar ligado à tradução. Você já entende, if, você já sabe o que é. You are recent, recente é recente mesmo, né? Não tem verdade. Se você tem uma formação recente, mencione seus atingimentos, seus compromissos, né? Na faculdade, né? O que você fez, suas realizações, accomplishments, né? As suas realizações na faculdade. Tipo, like, né? Like. Like não é só gostar, né, gente? Aí nós já falamos sobre isso, mas sempre cabe repetir. Like é o verbo to like, é eu gosto, né? Eu gosto. I like, né? I like you, eu gosto de você. Mas também pode ser like your projects. Tipo, você vai mencionar a respeito dos seus, dos suas realizações. Tipo, seus projetos. E outros sucessos acadêmicos. Então, o que você fez na faculdade? Você vai dizer, se você, não. Acabei de formar e já tenho, né, alguns sucessos, né? Tenho algumas realizações, ok? If you are a recent graduate, mention your accomplishments in college, like your projects. And your other academic successes. Paul, can you hear me? Sim. Ah, ok. So, I'd like to ask you to correct our pronunciation, ok? Mm-hmm. Ok, next one. Próximo. Do you, do you want to talk about that slide? Uh, you say graduate. Graduate. That's how you say it. Graduate. Mm-hmm. Ok. Recent graduate. Ok, Paul. Muito obrigado. Ok. Também, a pronúncia aqui, Paul, é customers. 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 Clients repeat customers, ok? Mm-hmm. Ok. Ok, vamos ver se tem mais alguma aqui. Achievements. Achievements. Ok? Achievements. Achievements. Accomplishments. Ok? Accomplishments. Ah, ok. Tá vendo aí, gente? É sempre uma ajuda nativa. Accomplishments. Aqui eu não coloquei a marcação das sílabas fortes, porque o meu PowerPoint aqui, ele é antigo, aqui da minha, aqui da casa que eu estou, então eu perdi um pouquinho. Geralmente eu coloco as sílabas fortes em amarelo pra facilitar. Dessa vez não deu. Mas o Paul tá aí pra nos ajudar, é muito legal. Accomplishments, ok? Vamos lá pro próximo. Doutor Romero, tá entendendo aí, mais ou menos, a proposta do exercício? Sim, tô acompanhando, graças a Deus. Ok. Ontem, eu não tô questionando a Cristina, mas a Gabi, porque elas participaram ontem com bastante sucesso. O Paul nos ajudou muito também no primeiro tempo. Então, assim, a gente já tá mais familiarizado. Mas se você quiser questionar alguma coisa, quiser acrescentar, quiser questionar alguma pronúncia, fica à vontade, tá? Aqui, agora a aula é interativa mesmo, é bate-papo mesmo, tá legal? Ok. Nós vamos ter só mais cinco aulas, então, cinco aulas do curso, né? Depois nós vamos ter um contato pra continuar aí com essa luta aí pra aprender. Eu vou deixar, então, essa primeira frase pra você, Cristina, tá? Certo? E a segunda pra Romero, a terceira pra Gabi. Ok? Pode começar, Cristina, por favor? Now, at this point, the interviewer must be impressed with you. Ok? Impressed. Impressed. Ok? A Júlia tá chegando também pra nos ajudar. Can you read for us, Paul, this first sentence? Now, at this point, the interviewer must be impressed with you. Impressed with you. Isto. Cristina, o segredo é isso. Você lê, o Paul nos ajuda aí com a pronúncia e você faz o shadowing, né? Você repete o que ele falou aí. Impressed with you. Ok? Must be impressed with you. Ok? Sempre lembrando, gente, que aqui, de cara, a gente vê que é um verbo no passado, né? Ok? Isso aí, vocês já tem que estar atentos porque ou é um verbo no passado ou é um adjetivo. Romero, próxima. Ok? They will have gained a good deal of respect for your skill. Ok. Could you repeat that, Paul, please? They will have gained a good, sorry, a good deal of respect for your skills. Gained, gained, certo? Eu sempre falo, é um passado, né? E esse passado, a gente não pronuncia a letra E. Gained. Ok? They will gain. Aqui, nós vimos que tem é de, é passado. É de, é passado. Aqui, eu vi que tem have, é futuro. Então, nós vamos já entendendo como funciona o texto. Seja bem-vinda, Júlia. Daqui a pouco, você nos ajuda na leitura. Gabi, por favor, leia a terceira frase. Tá bom. But they might be thinking, well, you've done all this and you sound like a real professional. But why do you want to come and work here, in this company? Ok, muito bem. Any comments, Paul? No, that's very good. Very good? Ok. Parabéns, Gabi. Elogios aí do nativo. Então, não é comigo. Não é comigo. Ok. Vamos aí agora. Júlia, por favor, a quarta frase. So, your closing statement should be your answer for why you want this job. Ok. I think it's good. Paul, any comments? Good? Yeah, very good. Very good. Parabéns também, Júlia. Nós temos aí duas alunas que já estão destacando aí segundo o nosso consulto. And, agora eu também um pouquinho pra treinar, que eu também preciso, né? Não é só vocês, não. And here, it's never good to say, I hate my boss. Or, all my co-workers are plotting against me. Or, something else that is negative about your present job. Comments, Paul? Yeah, either good. Plotting, plotting, plotting against me? Plotting, 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 co-workers, ok? Something. Ok. Então, gente, agora uns pequenos comentários aí. Eu lia em português, é bom que o Paul também recebe a lição em português, né? Vou tentar traduzir aqui, nem tudo eu sei também. Eu já vi esse texto algumas vezes, mas a gente, na hora, esquece alguma coisa. Então, começando aqui, a primeira frase, now at this point. Então, o que é que tá escrito aqui? Tá muito claro. Now, agora. Estudante de inglês já no nível básico, já tem que saber que now é agora, né? Começou a estudar. At this point. At this, significa algum lugar, né? Neste ponto. The interviewer. Nós já falamos ontem, talvez o Roberto não tenha participado. Entrevista é interview. E interviewer é o entrevistador, né? O examinador, ok? Must be impressed. Aqui, nesse caso, não é verbo, né? É um adjetivo terminado em at. Must é deve. Be, nós já sabemos que é o verbo estar, né, gente? O verbo estar. Então, agora, nesse ponto, o entrevistador deve estar impressionado, impressed. With you. With com you, você. É uma frase bem simples, tá? E, às vezes, a primeira leitura de um aluno de nível básico, né? Ela pode estranhar-se. Quando ela começa a ler e lê com calma, entende que é uma frase bem clássica. Sempre lembrando, aqui nós temos now, at this point, fácil, né? The interviewer, fácil. Must, gente, é um verbo modal. É daqueles dez verbos modais que nós temos. E eles aparecem toda hora. Esse verbo não tem conjugação. Ele é igual em todo lugar. E significa deve. Mais ou menos o significado desse. Deve estar impressionado, ok? É só para vocês entenderem aí. Então, esses dez verbos modais, eu sugiro a vocês. Quem não tem conhecimento, que recorra a eles. Eles são imprescindíveis para um aprendizado, tá? Eles são imprescindíveis para o aprendizado, os verbos modais. Quem quer aprender a falar inglês e não conhece os verbos modais, fica difícil. Principalmente quem quer alguma fluência, né? De novo, mais um modal aqui. But they might be found. Thinking, ok? Mas, ele deve estar pensando, né? Might também tem o mesmo significado, né? De deve ou pode estar pensando, alguma coisa assim. A tradução, gente, não vamos ficar apegados à tradução em si. By they. Eles, né? Mas, eles devem estar pensando. Thinking é o verbo pensar, né? O verbo do think. Vocês já conhecem esse verbo aí. Se não conhecem, tem que ir na relação de verbos e lá. I think. Eu penso, né? I thought. Eu pensei, ok? Presente e passado, né? Well, bem, né, gente? You've done all this and you sound like a real profissional. Então, você tem sido, né? Ou tem estado com tudo isso e... E se apresenta e soa como um profissional, como um real profissional, né? Então, você se apresentou e você... Em tudo, você se apresentou. Sound like. Sound, gente, é o soar, né? O som, né? E o like, igual eu falei com vocês, ele pode significar gostar, mas significa também como, né? Como o sound like. Isso soa como um profissional real, né? Mas, por que, why, do you want, do you want, é aquela construção que existe. Quando você quer fazer uma pergunta, do you want, você tem que usar o do, que não tem tradução nesse caso, é um auxiliar, para pergunta. Do you want, por que, why, porque, vocês já sabem. Do you want, por que você, to come, to come, want, to come, want, to come. Como é vir, né, gente? Vir, o verbo to vir é come, né? O passado é came, come, came, né? Vocês já lembram disso aí. Verbos, gente, se vocês não decorarem a relação de verbos, principalmente esses principais. Aqui, não temos nenhum verbo complicado, são verbos que já foram falados. Por que você quer, né, vir e trabalhar aqui? Work here, work here. Trabalhar aqui. Aonde? Nessa companhia. In this company. Certo? Então, se você soa como um profissional, por que, né? Você disse aí, que você está feito profissional, né, e tal, você já desinformou, eles vão ficar pensando, por que que você quer vir aqui, né? Então, você, your closing statement, né? Isso aqui seria a sua fala final, né? A sua fala de fechamento. So, your closing statement. A sua declaração final. Should be, deve ser, should be, deveria ser, sua resposta, por que você quer. Why you want this job. Por que você quer esse trabalho. E aqui, and here, it's never good to say. Aqui é o caso. Ele está dizendo para você. Se você quer falar por que que você quer esse trabalho, você nunca deve dizer. It's here. E aqui, it's never good to say. Nunca. It's never good. Nunca é bom to say. To say, gente, é o verbo dizer. Say, set, set. Vocês já sabem, né? I hate my boss. Todo mundo sabe. Hate. A palavra aqui, né? Hate. My boss. Eu odeio meu chefe, né? Ou então, I, all my co-workers are plotting against, né? Todos os meus colegas estão me conspirando contra mim. Plotting. Paul, do you have any translation about plotting in Portuguese? Plotting. 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 Oh. Like they're planning. They're planning. Planeja. Estão tramando contra mim, alguma coisa assim, né? Planejando contra mim, né? Então, aqui, ó. Todos os meus co-workers, gente. Co-workers. Co- Nós já estudamos esse prefixo, né? E o workers é trabalhadores. Co-workers são os colegas de trabalho, ok? Are plotting. Are. Não vou nem falar mais de are. De act to be eu não falo mais. Protting against me. Against. 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 Contra mim, né? Então, é. Você nunca deve dizer que você está saindo, né? Você está querendo trabalhar naquela empresa porque está com raiva do seu chefe. I hate my boss. Ou que todos os seus colegas estão tramando contra você. Ou alguma coisa a mais que seja negativa. About. Or. Something. Something else. Gente, something else é uma expressão muito usada. Algo mais, né? O nosso famoso alguma coisa a mais. Algo mais. Certo? E usar something else em frases afirmativas. E se for em frases interrogativas, anything else. Você chega num restaurante e pede lá uma... Can I have a Coke? Você pede uma Coca-Cola. A pessoa te entrega a Coca e pergunta anything else? Alguma coisa a mais. Ok? É comum. Pode perguntar anything else. Então, no caso, para perguntas. E no caso, para frases afirmativas, something else. Então, ou alguma coisa que seja negativa, né? Negativa, não precisa traduzir. About. About. Sobre. Your present job. Ou seu trabalho atual, né? Ou seu trabalho presente. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida quanto pronúncia? Alguma palavra que vocês querem traduzir? Alguma coisa assim? Então, acredito que o silêncio aí diz que está tudo certo. Sempre lembrando, essa palavra aqui não é muito comum. Vocês já podem, né? Incluírem, né? Eu acho que devem procurar um dicionário. Um bom dicionário. Dá uma olhadinha na pronúncia. Na tradução. Direito às melhores traduções. Mas significa alguma coisa assim. Como planejar. Como arquitetar alguma coisa. Contra mim, né? Então, vocês estão vendo. O próprio sentido da frase nos leves. All my co-workers. Todos os meus colegas estão planejando contra mim, né? Então, assim, é uma coisa assim dessa forma. Tá bom? Isso é que é importante entender o texto. Não fique apegado à tradução. Porque sempre vai haver mais alguma... Quase sempre vai haver outras opções de tradução. Ok? Vamos mais um slide que eu creio que nós... Opa! Tá faltando aqui. Eu creio que antes de começar nós podemos ir para o intervalo. E voltamos daqui a dez minutos. São oito e nove. Então, às oito e dezenove. Eu queria que fizesse no máximo dez minutos de intervalo. Pra gente aproveitar bastante a aula. E hoje também, né? Tem futebol daqui a pouco. Ok? Então, vamos para o intervalo. Dez minutos. Muito obrigado. Dez minutos.